Pagar para falarem bem, o típico do começo de tudo isso, foi lá em 2002, não me lembro direito quando foi, eu acho que foi em 2002, e tudo isso começou em 2000, 2002, uma coisa típica do começo, o começo voltando, por isso que eles influenciaram todo mundo, influenciadores e todo mundo a fazerem, né, porque o outro é um genocida, porque isso, porque aquilo, ai ele é do mal e nós somos do bem, e estão gastando o dinheiro do povo, para fazer notícia positiva, eu vou pagar para alguém falar bem de mim, rapaz, a que ponto chegamos, e olha mais essa, PF terá que devolver 4 milhões apreendidos com o aliado de Lira. Quem mandou devolver? Quem? Adivinha. Ai, ai, o pessoal quer, essa aqui não está me descendo ainda até agora, eles querem fazer com que o bandido seja indenizado por maus-tratos na prisão, ai, não rouba que você não vai para lá, não comete crime, porque a família das vítimas e as vítimas não são indenizadas, olha só, os caras estão lá legislando sem ter ganhado um voto falando esse tanto de coisa aí para o povo, infelizmente.